Depois você canta ela de um jeito extraordinário, ela já serviu de base, essa música, para formar carreiras de pessoas que se estabilizaram dentro da música brasileira, por causa dessa música. Queria te pedir para você cantar Vapor Barato. Se você quiser cantar em festa... Estou procurando aqui, não estou achando. Mas eu saio do copo, tem que estar aqui. É meio que... Vaca, vaca. Não, não está aqui não, tiraram, não quero ir procurando. Aqui vai para o Barato, não achou? Sim. Não, não está aqui. Não, não está aqui. Não, não está aqui. Não, não está aqui não, não está aqui não. Assim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis. Vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, Rani. Oh, minha, honey, baby. 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 Honey, baby. Oh, minha, honey, baby. Baby. Honey, honey, baby. Oh, minha, baby. Assim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto. Mas eu quero esquecê-la, eu preciso. Oh, minha grande, oh, minha pequena. Oh, minha grande, obsessão. Oh, minha, honey, baby. Baby. Oh, minha grande, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Honey, baby 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 Honey, baby